Bom dia, porra! Salve, salve! Tamo aí, rapaziada, pra mais um dia aí, ó. Vamos aí fazer vários corres aí hoje. Hoje vai ter, vamos aí levar esse skate aqui, o garotinho, né não? Vamos ver aí se a gente desembola alguma coisa. Vamos ver como é que vai ser, mano. Tô indo pra umas missões, hoje é sábado. E é isso. Tamo aí nessa porra, né não? Então, é isso. E, mano, não sei se eu vou conseguir andar muito de skate, mas eu tô afim de gravar um pouquinho do meu dia aí. Tô indo fazer uma missão agora na casa do parceiro lá. A gente vai fazer um negócio numa ONG aí, vou ajudar eles, tô querendo participar pra ver como é que é. E tô levando o carrinho, né? Tem que tá aqui, porque se der alguma coisa, a gente já tá na sessão já, aí a gente já vai, tá ligado? Já, tipo, já manda uns flipinhos só pra ter gravado. Tô subindo aqui pra Rússio aqui, vou ver se eu consigo passar antes de ir lá na casa dele. São 8 horas da manhã agora, né? Aí, tipo, a gente marcou 9 lá aqui do lado. Vou ver se eu vou ali rapidão, mando uns flipinhos, alguma coisa, tento gravar e depois vou pra missão, demorou? É isso, então. Partiu! Chegamos, tamo aqui na Rússio. É, vou ver se eu faço uma sessãozinha aqui rapidinha, de uns 15 minutinhos, porque meu carro não tá sem tela nenhuma, então vou ver se eu mando só um solinho. Queria mandar uma de bordinha, mas não tem como. Então eu vou deixar aqui, botar até toquinha pra apoiar o celular aqui e vou meter umas trickzinhas, vou ver como é que tá. Peguei um shape novo, né? Tipo, mais ou menos novo. Aí eu quebrei o meu, meu antigo, então, tipo assim, eu vou ver se eu me acostumo com isso, vou mandar só uma sessãozinha aqui bem básica mesmo e vamos ver o que vai sair, demorou? Tá tudo, mano. Não, não, não. Então, mano, tenho seis minutos. Seis minutinhos pra poder jogar mais alguma coisa aqui, demorou? Vou ver o que aconteceu, vou tentar umas slides, falei que não ia tentar, mas vou tentar sim. Vê de colega. Então, vou lá pra casa do parceiro lá, encontrar com ele pra gente continuar a missão do dia. E já fiz aí, cumpri o rolezinho da manhã de 20 minutinhos, mas é isso, pelo menos teve um skate um pouquinho e é o que importa, não é não? Então, demorou? Vamos lá pra missão e bora! Gostei! Estamos chegando... F***, mano! Como que eu não vi essa p***? Aí, ó... Fica prestando atenção no skate não pra ver o que acontece. F***, quase tomei um capote, mano! Quase que fui, mano! Se eu não pulo, mano! F***, que louco! Então é isso, já tô encostando aqui na casa do mano, tá ligado? Vou encontrar ele, vou ver onde é que vai ser e vamo aí, vamo ver de qual é desse role aí, demorou? Logo menos, a gente tá lá no local lá, aí eu já boto aí pra gerar o véio, demorou? Tamo junto, caralho! Vamo nessa! Vamo aí... Dá um salve, Vini! Ok! Daquele jeitex, hein? Tamo aí, ó... Fazendo aí as arrecadações. Pegamos aí um pouquinho já de ração pra ajudar os cachorros. Daquele jeitex, ó... Tamo aí, vamo ajudar geral aqui. Fechou? Vai, Xano, quero ver da sua skateboard, ó... Fica um anzinho daquele jeito. Tamo aí, vamo fazer. Mais tarde aí já vou pegar e vou... Vou descer pra outro e corre. Mas o dia não para, então dá aquele jeitex. Tamo aí, tchau! Tá fluindo, papai! A gente fez a missão lá, participou do negócio da ONG, conseguiu muita ração. Aí já trocou o turno, aí agora é outra galera que vai ficar lá. Então já ajudei já o que eu podia, o mano chamou, queria poder participar pra conhecer e entender melhor sobre esse negócio de ONG, né? E eu acabei indo então, foi da hora. Mais tarde aí a gente já tá indo pra um negócio na Nibira de música, uma apresentação. Aí eu vou lá pra ver como é que vai ser e é isso. Demorou? É daquele jeito. Tá ligado? Aí, vamos ver aqui. É bala. Se pá, nós volto até aqui pra fazer uma sessãozinha de novo, hein? Na moral, ó. Ó, uma coisa que eu aprendi, carai, só os ventinho aqui, bagulho doido. Ó, louco, uma coisa que eu aprendi com um parceiro aqui em Sampa, é que aqui em São Paulo você pode gritar à vontade e que ninguém fala nada, se liga. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala porra nenhuma, tá ligado? Os caras só olham, mano. Ah, mano, eu gosto desse lugar demais, vai tomar no risco, mano. Ó, esse daqui é famoso, hein? Esse daqui é famoso. Esse daqui é uma tropa que conhece. Maspinho, mano, um salve pro Maspinho. Salve Maspinho, daquele jeito, moleque. Tá em reforma, mas o Burintão tá aí. Salve Maspinho, carai. Construção de mais um aqui, ó, do lado, mas que tá bagulho doido mesmo. Quer ver? Pega a fila. Olha aí, olha o garotão. Salve, garotão, daquele jeito. Vamos, vamos, papai. Famosão também, famosão. Mano, famosão, né? Shopping do povo. Nós. Vamos junto, Shopping do povo. Daquele jeito. Mano, famosão, bagulho. Famosão. Esses caras da Paulista aí, ó. Esses prédios aí, cê é louco, pô. Passei aqui na frente de uma, que da hora. Vou pegar na frente de uma, que da hora. Pera aí. Vamo aí, vamo aí. Porra. Só não cai mesmo, ó. Só não cai. Aí, ó. Isso daqui é famosão também. Mandar um salve aqui, ó. Cara, ó. Um salve pra toda a Playboizada aí de São Paulo aí, ó. Castelíbero. O moleque é bravo, mano. Salve pros Playboizada aí. É isso aí, mano. Salve, carai. Uma hora lá e chega, mano. Uma hora lá e chega. Corta aí pro Morrão. Corta aí pro Morrão, porra. Aquele jeito, ó. Pega ele. Pega ele. Tá aqui o monstro, hein. Tá aqui, mano. Tô cagando. Vou poder descer não, não. Não vou descer. Tá cheio de boots, ó. Aqui, ó. Foda é isso aí, ó. Esses boots aí, tá ligado? Atrapalhando a seção dos menores. Tá ligado? Vou descer essa porra. Isso aqui é a rua Brigadeiro, moleque. Isso daqui, ó. Tá ligado? Olha, tô até caindo aqui, ó. Quase sinando pro piloto já. Cê é louco. Uh uh uh. Vamo Moroni, vamo. 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 Olha só, mano. Olha só. Vamo. Vamo. Iiiiiiii, tá cheio de carro Mano, olha o tamanho desse morro mano Nossa, olha só mano O tamanho dessa porra Cheio de carro vindo também, não da pra ver porra nenhuma Mano, esse morro é GG moleque, vai tomar no cu Estou botando o pé no chão, porque o moleque é muito grande mano Vai ser poder, olha só Olha o buz, olha o buz Olha o buz Iiiiiiii, foi mesmo isso ai Ai moleque, esse morro é muito grande Mano, tive que descer esse daqui, bater no pé mano Não descia do carrinho, mas Batiu o pé que nem o cara ai Fecha que tá doendo mano Vai se fuder Mas é isso, esse morro aqui é o terror mano Quem quiser descer ai, só chama o pai Quem tem o contato ai, manda mensagem ai E vamo nessa porra, que nós desce junto Eu peidei mano, pra poder descer com o celular Tá ligado na mão, filmando Mostra e é louco, botei o pé mano, tá cheio de buzu também Caminhão, os caralho mano Mas quem tiver coragem ai, chama o pai ai Vamo nessa, vamo nessa que nós faz na sessão ai Porra Agora eu tô chegando mano, agora eu tô chegando de verdade Tô indo aqui andando porque Porra, a rua é cheiona, cheio de carro mano Não dá ó, cheio de buzina essa porra Não dá nem pra andar mano Mas agora tá perto, tô chegando E o pique é mano Tô gravando essas doideiras ai mesmo Que tá ligado né, final de semana é pra isso Sabadão nessa porra Skateboard ai mano, tá ligado Mesmo que eu não tenha muita manobra ai Que vocês não viram nesse vídeo Mas, pelo menos descer um morrinho Uns flipinhos de manhã Dia inteiro agarrado no carrinho mano Dia inteiro, tá ligado Dia inteiro com skatinho mano Aquele jeito então Vamo ai Mas é isso, dá um like ai Se inscreve mano E comenta ai pô Zoeira dos cria ai mano Tô saudade de bagunçar assim Gravar uns vídeos Tô ver se eu faço mais uns vídeos assim De bagunça, tá ligado Uns vídeos assim, zoando Fazendo sessão E zoando mesmo Que é o que importa né não Tem que gravar mesmo E fazer bagunça E tem ninguém que Que vai impedir nós De fazer bagunça não Agora vamo ai Vou chegar ali no Ibira ali Que vou Vai assistir uma orquestra moleque Orquestrinha Papo Daquele jeito Cheguei porra Agora vou mostrar hein Vou mostrar aqui O bagulho do Ibira aqui mano Responsa Quer ver? Tipo tem uma Uma imagem mó legal aqui mano Todo mundo conhece já esse lugar Menos eu Pra quem não conhece ai O bonitão ó Iiii Cheguemo 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 porra Chegamo carai Chegamo ó É um bagulho do Ibira mesmo Estátuinha mó legal mano Esse daqui ó A maior responsa Vou entrar aqui Vou achar o mano Sei nem onde que é que ele tá mano Mas eu vou descobrir aqui Desse jeito Demorou? Vamo que é o skitboard Ó O bonitão tá ali Os caras fazendo umas paradas ali E é isso Vamo nesse Vamo seguir aí ó Vamo entrar aqui pra dentro aqui E vamo ver de qual é Vou achar os parceiros aqui Parceirinho Vou lá pro negócio E lá eu começo a gravar lá Na apresentação Musiquinha Tudo de luxo Tudo que os caras gostam Música clássica Vamo aí Vou chegar ali Logo menos a gente já começa A música em frente Ficou tudo escuro Tô louco Mas é isso Opa tudo bom? Sabe me informar onde ficou o auditório em Birapuera? Puxa eu não sei Esse ou não sei Cara tô querendo saber se é pra um lado ou pro outro Olha Esses pessoal eles estão todos de aqui Talvez eles saibam Não fechou obrigado Obrigado Opa tudo bom? Você pode me dizer onde ficou o auditório em Birapuera? É mais pra frente? É Obrigadão mano Acabei de pegar as informações do site pública Acho que eu sei onde é Dois mil anos depois A deselegância discreta de duas meninas Ainda não havia para mim A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só Papo com os moleques é monstro E é isso Acabou o dia Mais um dia aí Maior correria são nove horas da noite já Tá ligado? Tá ligado? Já nove... Caralho ó Tô aqui Nove quarenta já mano E é isso Acordei cedão Fazer vários corres o dia inteiro Tá ligado? E é isso É isso É isso É isso É isso Aquele jeitão Acabou o dia aí Espero que tenham gostado aí Desse videozinho de bagunça aí mano Fiz mó zona aí Acordei cedo Fiz a sessão Já voltei Fui fazer outros corres Fui na casa do mano Fiz bagulho pra arrecadar aí Bagulho pros cachorrinhos da rua aí Fui nesse bagulho de música aí Música gringa Bagulho de qualidade E curti aí o sabadão Amanhã é domingão Vamos ver se eu consigo gravar uma sessão aí Mas não sei nem tudo que eu posto Próximo E tamo junto porra Daquele jeito Esse foi meu dia aí Que eu fiz aí Carai Aquelas coisas Ó Ó os bonitão aí ó Ó Só os bonitão Só os caras famosos Aquelas coisas Mas é isso Tamo junto Que é o pique mano Porra Valeu